Conta pra gente a tua mãozinha, vai. Não, esse é um dos motivos, um dos motivos não, mas vai, é... Isso não é só na minha vida, tá? Isso é na vida de todo mundo, até na de vocês, provavelmente, o porquê ele e não eu, né? Sempre tem o porquê ele e não eu. É, então todas... Algumas vezes eu voltava em Diadema pra jogar bola, o cara até... Pra ajudar, igual ele faz lá em Caeiros os jogos dele, aí os caras fazem jogos, vai lá e vende nisso. Boa, mano, vende nisso. Isso já tem uma cotinha isso aí, uns cinco anos, isso aí já seis, pra mais, né? Tem uma cotinha já um tempinho. Aí eu fui num jogo desses aí, né? Dei um toque no Assunção, Assunção, não, vou, mano. Falei, mano, o bagulho é quebrado, hein, tio? Você tá ligado, é quebrado, não é ficar pá, não, hein, meu? O bagulho é louco, hein, tio? Não, morcego, é nóis, tá, vamos chamar... Porque eu comecei a chamar só os caras que estavam... Porque tem uns caras que não estão acostumados, né, mano? A verdade é essa. Ainda bem. Tem uns bolas que... Tá vendo? Eu tô acostumado com isso, ele me chamou porque eu tô acostumado. É, tem uns bolas que não estão acostumados com certas situações, né, mano? E aí eu falei, eu vou chamar só os caras que eu sei que, mano... Segura o B.O., né, morcego? Estão acostumados, mano, com isso aqui, tio. Se o pau cantar... É, mano, é aquele bagulho, né, morcego? Não é o Rafa, você vai dar ponte pra cá, o bagulho é louco. Então eu falei, mano, eu vou chamar só os caras que estão ligados como é que funciona o barato. Aí você foi o... Dexter. O Dexter, o Marco Aurélio, os caras que estão ligados. Aí, pô, começa o jogo... Eu não vou dar nome, tá? Não vou dar nome. A gente marcou o jogo 11 horas, você tá ligado? Eu vou falar. Marcamos o jogo 11 horas. Lembra que choveu? Sim. Lembra que choveu, né, mano? Campo de barro, caralho e tal. Quebrada. 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 Choveu. Vamos lá, mano. Chuteira, rapaz, vamos jogar. Aí estamos jogando pra... Chega um maluquinho, um jogador. Você lembra essa fita aí? Chegou um jogador pequenininho. Tá ligado? Chegou um jogador... Vou dar nome, não. Dá nome, tio. Que é parceiro. Dá nome, tio. Não, o moleque é parceiro. Não, mas vai ficar... A gente coloca um pi no nome. A gente coloca um pi. Não, o moleque... Tá bom. O moleque tá bom. O pai tá 12 anos no bagulho, tio. Aí o moleque chegou... Eu vou contar uma versão que o meu irmão me contou que tava fora acompanhando, tá ligado? E a gente já tava jogando já. Depois eu conto na mãozinha. Aí o moleque chegou. O jogador chegou. De lá também, né? Aí, se liga nisso daí, tio. O jogador chegou. Só que o jogador chegou... O jogador chegou. O jogador chegou grande, bebê. E tinha uns pica jogando, tá ligado? Você tá ligado? Tinha uns pica jogando. Aí o jogador chegou. Mas você fala pra gente, era jogador top, médio ou...? Não, não. O que tinha dado três cruzamentos só. Sei lá. Levou as pedaladinhas também, mas já tava achando que, mano... Tava grandão. Achou que tava grande. Mas firmeza. E eu tô jogando lá no meio da lama, Assunção, nós estamos dando carrinho, caralho, todo mundo todo sujo, caralho. Aí, mais uma vez, vou contar a versão que o meu irmão me contou que tava fora vendo o jogo. O jogador chegou grande. Tá ligado? Falou aí, mano, vou jogar não. Aí o meu irmão lá, o meu irmão é timidão mesmo. Sabe o meu irmão, né? É tão só ouvindo a resenha dos caras. Aí os caras, pá, falaram, mano, como é que você não vai jogar? Não, você é leuco, tio. Olha o barro que tá. Você é leuco, mano. Olha o barrão, eu vou jogar em não sei o quê. O cara falou, mano, você vai jogar. Os caras, né? Você vai jogar, tio. Não, eu não vou jogar, mano. Mano, você vai jogar, tio. Quer ver que você vai jogar? Chamou alguém do campo. Olha que fita, ninguém. Chamou alguém do campo, tirou o cara todo sujo de lama. Conta aí, tio. Conta aí, eu vou ali, já vou. E aí, tio, o bagulho é seu? Você vai me ter o pé, tio? Cuidado, cuidado. Cuidado. Aí, um cara que tava jogando saiu todo sujo de lama. Tava muito ruim o campo. Falou, mano, dá a roupa pra ele aí. Não. Dá a roupa pra ele, você vai jogar, mano. Aí meu irmão falou, o cara passou mal o seu irmão. Falou, mano, você... Qual que é? Vai jogar. Botou a roupa toda cheia de lama, moleque. Entrou em campo com o rabinho entre as pernas, tá ligado? Mas jogou bem, mano. Bem a bolinha, bem pá, tá ligado? Não entrava em nenhuma dividida. Não, mas já tava todo sujão, já. Todo sujão, porque ele pegou a roupa do cara, que já tava... Os caras obrigaram ele a entrar. E eu achei legal isso, sabe por quê? Porque, mano, não dá pra você negar a raiz, não, bebê. Raiz é raiz, mano. Esquece, né? Porque você tá agora a campo gramado, pá. Raiz é raiz. Acabei de contar a história que eu voltei lá, porque eu já tava me sentindo e tava opa. Nesse dia aí, que aí essa história que o Sussão gosta que eu conto, que é de não, hein? Me defendeu. Me defendeu porra nenhuma. O Sussão defendeu muito quando ele me defendeu. Na verdade, eu que tomei ação do... Eu que tomava a ação do bagulho e aí ele chegava... O Sussão, tá ligado? O Sussão, normalmente, ele me defendia quando o bicho começava a pegar, tá ligado? É, gosta assim. Aí o que aconteceu? Nesse dia, porra, a gente... Eu já tava já... Já tinha, porra, mais do que parada. A gente foi lá fazer uma festa, jogo de festa. Aí eu pegava a bola, fazia uma graça, aí o moleque chegou e pau, uma em mim. Aí eu falei, mano... Mas não quer. Eu falei, tá bom, tio. Então beleza, vamos jogar. Pô, pegava a bola, o moleque, porra, vinha pra me quebrar. Vinha pra me quebrar. Eu falei, caralho, tio. Aí, na terceira, ele deu uma chegada em mim. Eu falei, tio, o que que tá pegando, mano? Qual que é o... Qual que é o seu problema comigo, mano? Não, calma. Aí os caras, calma, Denílson, calma, não sei o quê. Vou te pegar, malandro. Vou te pegar. Você toca na bola que eu vou te pegar. Ele falou pra mim. Eu falei, você vai me pegar? Toca a bola em mim, bebê. Aí o machão, né? Toca em mim aí. Toca em mim. Pá, pá. Mano, a bola veio, a hora que eu dominei, vem ele, mano, e pau com a mão. Só que ele não tinha a mão, né, mano? Não tinha os dois dedos. Não sei, tio. Era um bagulho, era tipo um... Era o cotovelo, não sei o que que era, tio. Um cotoco. Mano, me deu um tipo... Ele não tinha dois dedos. Não sei, mano. Ele me deu uma mãozada, mano, na cara. Mano, eu fiquei cego, mano. Fiquei cego. Mas, mano, eu falei, como é que eu vou brigar? Pô, jogo, festa, um monte de criança vendo. Eu não vou brigar. Mentiroso. Eu não vou brigar, mano. Eu falei, e aí, pá, comecei? Aí, mano, um moleque veio, tipo, pra cima, querer brigar, mano. Eu já dei aquela pipocada. Aí, brota o Assunção do meio da lama. Brota o Assunção do meio da lama. Como que é, tiozão? Eu falei, João, mano, você não sabe nem o que você tá falando, mano. Deixa o moleque. Qual que é, malandrão? Você tá tirando o malandrão. Vai uma gritaria no meio do carro. Pô, mano, você tá bandando a cara do cara, hein, malandrão, do cara daquela. Esse é malandrão mesmo? Então, vamos ver nós dois mesmo. E você? Tá no bagulho. O moleque, então vai. Eu falei, então vai, vai, João. É isso, pá. Mó treta. Mó correria do caralho. Falei, João, mano, o maluco, você não tá ligado. Mano, não vai sair daqui hoje, tio. Que ele vai sair o quê, mano? Os caras tá te tirando. Tá dando o tapa na sua cara, é, malandrão. Aí, resultado, tio, tomei tapa na cara do moleque e tomei esporro do Assunção. Falei, Assunção, dá um tempo também aí, mano, já tá ficando chato, mano. Aí já veio o Dexter. Aê, qual é isso mesmo? Falei, caralho. Falei, mano, o que que tá pegando, caralho? Calma, gente, calma. Calma, é o caralho dele, você tá tirando, mano. Você tá tomando tapa na cara da sua quebrada, do cara. Agora eu e você, ele falou pro moleque. Agora eu e você. E o moleque também, então vai, pega na bola, então agora você. Pega na bola, você é mal. Você é pica mesmo, pega na bola. Mano, pergunta se o moleque pegar lá na bola. Esse filho da mãe aqui, mano, ficou atrás do moleque uns 20 minutos, mano. Aonde o moleque ia, ele ia, pega na bola então, tio. Pega na bola. Jão, Jão. Ó o jogo, mano. Esquece esse bagulho aí, mano. Vamos jogar a bola. É, sai fora. Você tá bem, rapaz. Sai fora. Tá bom, Jão. Você quer brigar, você briga sozinho aí, mano. Essa foi o mais uma que ele tipo, mas mano, por que eu ia tretar com o moleque? Agora que doeu mais. Por que ele saiu lá do fundo lá e